Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à primeira talk da Lujá Merlã Portugal. Vamos só dar aqui alguns instantes para as pessoas poderem entrar aqui neste direto. Vamos dar aqui alguns segundinhos para poderem aceder ao live. Bem, vamos começar aqui por fazer uma introdução, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esta que é a primeira talk da Lujá Merlã Portugal em direto no nosso espaço de inspiração e conversas da terapia da casa. Para os mais desatentos, talvez explicar um bocadinho que a terapia da casa divide-se em três grandes temas, a casa confortável, a casa inspiradora e a casa consciente. E também dizer-vos que durante as próximas semanas vão poder assistir a várias talks como esta em direto também e claro, acompanhadas sempre por especialistas nas áreas destes grandes temas que eu vos acabei de falar. Mas bem, antes de mais vou-me apresentar, o meu nome é Marta Marques, sou colaboradora da Lujá Merlã e hoje vou estar aqui precisamente para falar da casa confortável. Para isso tenho aqui uma pessoa muito importante que nos vai dar dicas extraordinárias, a consultora de organização, a Rafaela Garcês. Olá Rafaela, bem-vinda. Olá Marta, muito obrigada pelo convite. Também agradecer-te por estares aqui connosco hoje a falar sobre a casa confortável, mais especificamente de arrumações e organizações do nosso espaço e coisas que devemos ter em conta, dicas que tu possas dar, que as pessoas também têm que ter em conta para fazer a mudança, não é? Fim ao cabo, já acabou o verão, já estamos no outono, portanto há aqui a temida mudança do roupeiro e também algumas dicas que tu possas dar quanto a este tema. A Rafaela, como eu disse há bocado, é consultora de organização e trabalha na descoberta do essencial através da organização e do desenvolvimento pessoal. Rafaela, quer-te explicar um bocadinho os conceitos que tu defendes? Sim, claro, claro. Então, enquanto consultora de organização e depois de trabalhar com os meus clientes, eu percebi que muitas vezes organizar casas era organizar emoções, porque os objetos que nós escolhemos manter em casa muitas vezes representam experiências, decisões, apegos emocionais, versões nossas do passado, então torna-se muitas vezes difícil desapegar e o que é que acontece? A casa começa a ficar com muita acumulação de objetos, contribui para a desorganização e para o bem-estar do espaço e para o nosso bem-estar e utilização da casa. Então percebi que era preciso haver este foco no essencial e esse questionamento do que é que nos faz realmente feliz. Eu fiz a formação com a Marie Kondo e também trago muito isso da escola da Marie de questionarmos o que é que realmente nos faz feliz e a forma como nós vivemos a nossa casa acaba por ser a forma como nós escolhemos viver a nossa vida. Sim, Rafaela, vou aproveitar teres dito isso, até porque ouvimos muito dizer que a nossa casa é muito o nosso espelho, ou seja, a casa confortável entra aqui um bocadinho neste ponto que é o nosso lugar de conforto e o lugar onde nos refugiamos, não é? E para isso também é necessário nós otimizarmos o espaço que temos, se temos uma casa grande, se temos uma casa pequena e conseguirmos organizar o espaço nesse sentido, até porque a nossa casa tem muito a ver com o espaço físico, mas também com o emocional, portanto acaba muito por... Se temos uma casa desorganizada, acabamos por nós mesmos não nos sentir bem naquele espaço, não é? Sim, sem dúvida. Muitas vezes antes de começar um processo de organização com os meus clientes, no início da sessão há sempre esse momento de reflexão de o que é que a casa está a comunicar comigo e o que é que a casa está a refletir da minha vida, que padrões de comportamento é que eu tenho que quebrar, o que é que eu tenho que mudar da minha vida para ela ficar organizada. Então muitas vezes os apegos aos objetos também são apegos a situações da nossa vida, o caos na casa também, se calhar a nossa vida também está um pouco caótica, então fazer essa reflexão antes de começar a organizar vai ser muito mais fácil para o processo, para depois também percebermos o que é que queremos realmente ficar. Muito focado no desapego. A Laura Merlin lançou um estudo há poucas semanas e temos aqui um resultado muito interessante. Nesse estudo, 70% dos portugueses escolhem a arrumação e os métodos de organização em casa como um hobby. Eu achei este resultado muito interessante e acho que também tem muito a ver com a pandemia, porque as pessoas passaram muito tempo em casa, e o único que ficou à frente do hobby da organização e arrumação foi a cozinha, portanto a culinária. E acho muito interessante como é que de repente a organização da casa e os métodos que nós arranjamos para o fazer se tornam um hobby, não é? Porque fim ao cabo as pessoas passaram muito tempo em casa e tiveram que fazer, tiveram que arranjar coisas para se entreterem também, não é? E a culinária, que é o que estamos muito habituados, também temos mais tempo durante o dia, trabalhamos e chegamos a casa e se calhar não temos tanta paciência para a culinária, enfim ao cabo na pandemia conseguimos ter mais paciência, não é? E o método de organização e organizar a casa também está à frente precisamente por isso, acho que tínhamos que nos sentir bem naquele sítio. Sim, sim, tivemos que começar a repensar no espaço e na funcionalidade do espaço, porque a nossa casa passou a ser também nosso espaço de trabalho, a escola para os nossos filhos, começámos a conviver em família, ou seja, todos ao mesmo tempo em casa, a casa tinha que estar funcional e organizada, de outra forma não íamos estar confortáveis nela. E também nesse estudo os portugueses utilizaram para caracterizar a casa como sendo um espaço confortável, daí um dos grandes temas da terapia da casa ser este, estando a definição com o maior destaque em face a todas as outras que lhe poderíamos dar. E é neste sentido, Rafaela, que eu diria para darmos início aqui às tuas dicas imperdíveis para termos um maior conforto e organização dentro do nosso espaço, nomeadamente como é que podemos fazer essa organização no nosso roupeiro. Chegou a altura de tirarmos todas as roupas que são de verão e arrumarmos a roupa de outono e inverno. Sim, todas as mudanças de estação são bons momentos para fazer essa mudança da roupa e voltar a fazer uma seleção e questionar e ver se as peças estão em bom estado. Então, quais é que são as minhas recomendações? Primeiro, o processo de organização leva algum tempo. Então, se nós vamos fazer essa mudança, dedicar talvez um dia ou dois dias, conforme a quantidade de peças que também temos e dos objetos que temos em casa, para fazer essa mudança de roupeiro e do que é que já não usamos e guardar tudo o que é peças mais leves, peças de verão. Depois disso, sermos muito exigentes connosco sobre aquilo que vamos escolher manter na nossa casa. Ou seja... E que faz realmente falta e que nos faz sentido continuar a ter, não é? Sim, perceber quais são as peças que realmente utilizamos. Há quem diga que utilizamos só 10% do armário. Perceber todas aquelas que já não estão em condições de uso ou porque estão estragadas ou porque já foram muito utilizadas. Perceber aquelas que estão novas, mas que nós nunca utilizamos porque se calhar não gostamos assim tanto delas. Então, fazer essa grande seleção e libertar todas aquelas que deixaram de fazer sentido e que já serviram ao propósito da nossa vida. E não ter medo dessa libertação porque vamos ficar com aquilo que realmente utilizamos. E depois disso, vamos organizar o espaço, repensar o nosso armário, ou seja, tudo aquilo que utilizamos mais frequentemente deve estar mais acessível. Tudo aquilo, neste caso as peças de verão, as peças que... A roupa de praia, tudo isso. Talvez possa ir para uma caixa no topo do armário, lavar os casacos e pendurá-los. Então, começar a preparar, ver se as camisolas não precisam de nenhum arranjo, fazer assim essas pequenas tarefas. Talvez a camisola que nos foi oferecida para a avó e que nós não utilizamos, mas que no fundo tem aquele sentimento de repensar se devemos manter essa camisola ou não, não é? Sim, sim. Ou então se devemos manter essa camisola no espaço das camisolas ou se não é mais um item sentimental que pode ir para outra área da casa. Pode ir para uma caixa de sentimentos, não é? Sim, sim. Olha, e como é que tu achas que é a melhor forma de nós organizarmos o nosso armário para conseguirmos ganhar mais espaço, se devemos ter mais gavetas, menos gavetas? Qual é a tua recomendação? Então, para otimizarmos o máximo espaço possível, eu recomendo dobrar o máximo de peças que pudermos, porque a peça dobrada acaba por ocupar menos espaço. Mas depois também fazermos um questionamento pessoal de o que é que... Gosto mais de ter as peças penduradas? Eu tenho clientes que preferem ter tudo no varão porque conseguem ter a visão geral e gostam de ter as peças penduradas. Tenho outros clientes que não têm esse espaço, que têm mais gavetas e têm só um espacinho pequenino para as peças penduradas. Então, deixar esse espaço para peças muito pesadas, como casacos, e peças muito leves, como peças em setim, camisas, peças que amarrotem, e optar pelas gavetas e prateleiras, então, para as peças dobradas, como t-shirts, polos, malhas, não se deve pendurar malhas. Então, ter muita atenção às peças que escolhemos pendurar e dobrar. Depois, mais sugestões, assim, de otimização do armário. Pensar também nos espaços verticais. Por exemplo, podemos usar as portas para pendurar acessórios, malas. Podemos também repensar, por vezes, nos sapatos, se tivermos prateleiras para os sapatos dentro do armário, mudar a posição dos sapatos de forma que eles fiquem alternados para poupar espaço. Ou, então, se tivermos prateleiras muito fundas, podemos pôr um sapato atrás e outro à frente. Desta forma, estamos também a otimizar o espaço. Depois, depende, assim, muito do espaço disponível que temos em cada casa. Mas não há regras absolutas para nada. Há, assim, o respeito pela peça e a funcionalidade do espaço. Olharmos para a nossa rotina e preferências também, claro. Rafael, e tu recomendas, quando retiramos a roupa da estação que já não está? Quando vamos colocar, neste caso, vamos colocar a roupa do outono e inverno. Recomendas guardarmos a outra roupa em caixas? Então, há várias opções. Podemos, sim, guardar em caixas, mas recomendo ter o cuidado de serem caixas que deixem o tecido respirar para não danificar nada. Talvez também pôr aquelas bolinhas de cedro para evitar traças. Ou seja, ter esses cuidados com o próprio material para não estragarmos. E também recomendo, antes de guardar, verificar, por exemplo, se alguma peça precisa de ir a arranjar. Porquê? Porque daqui a um ano, quando voltarmos a precisar, quer dizer, daqui a 10 meses ou 9 meses, não termos nenhuma surpresa. Vai estar verificado. Sim, e já está tudo resolvido. Também podemos utilizar aqueles sacos de vácuo, isto para peças que não tenham problema a amarrotar. Isto para quê? Para os hidrodômenos, por exemplo? Sim, sim. Neste caso vai ser o hidrodômenos de verão que também não é assim tão volumoso, mas geralmente as casas não têm muito espaço, então eu acho que esses sacos de vácuo são excelentes. Podemos optar por pôr, sei lá, debaixo da cama, se for aqueles semelhantes que têm arrumação. Podemos colocar no topo do armário. Eu normalmente aconselho a evitar colocar em garagens arrecadações por causa dos odores e pode realmente estragar as peças e ser difícil depois tirar o odor e a umidade. Mas claro que se for um espaço arejado e que tenha condições para isso, está tudo bem também. Olha, e a nossa casa? Achas que também tem que sofrer essa mudança de estação? Sim, claro que sim. Então, eu acho que devemos aproveitar estas mudanças de estação para também renovarmos não só a nossa vida, mas também a casa deve acompanhar, porque as necessidades de uma casa com frio são completamente diferentes como a casa durante o verão ou a primavera. Então, talvez pôr umas mantinhas no sofá, trazer, sei lá, pôr uns tapetes, torná-la mais acolhedora. Também na cozinha devemos repensar esse espaço, porque também o tipo de alimentação que vamos ter talvez seja diferente. Então, a casa é o nosso reflexo, temos que preparar para esta nova estação. Então, ver a validade dos alimentos, ver que tipo de refeições é que vamos começar a preparar nesta estação mais fria, torná-los mais acessíveis, talvez fazer uma limpeza profunda de tudo, não é? Para encerrar mesmo a estação do verão. Então, a casa também acompanha-nos nesse processo. Depois, a troca do edredão da cama também é fundamental, não é? Vamos ter que guardar tudo o que é roupa de cama mais fresca e não esquecer de fazer também essa seleção nesse tipo de categorias da casa. Às vezes achamos que é só a roupa ou só os alimentos, mas se calhar uma almofada já não faz sentido, já não gostamos, já não está em condições e pode ir embora. Podemos também repensar no espaço. Será que aquela mesa precisa de ficar ali? Será que vão mudar energeticamente e fisicamente aqui os móveis? para sentirmos essa mudança. Sim, até porque depois as cores que utilizamos na nossa casa também, por exemplo, agora com o frio, se calhar queremos cores mais quentes. Sim, é verdade, é verdade. Não cores mais frias, não é? Sim, sim, sim. Podemos mudar até a decoração para torná-la mais acolhedora, porque é isso que chama o inverno também, momentos mais de introspeção, de estar mais em casa, então torná-la realmente confortável para isso. Também não devemos esquecer de verificar se as lareiras, os aquecimentos, está tudo a funcionar e está em condições de uso, porque vamos precisar e não deve ser no primeiro dia que estamos a morrer de frio que vamos tratar disso. Então, antes do frio chegar, preocupar-nos com essas, pronto, com o aquecimento e com a lareira. Sim, sim, sim. Voltando outra vez ao roupeiro, acho que o roupeiro também tem que ter muito a ver com o nosso tipo de vida, não é? A nível profissional, quem tem mais farda, devemos ter a roupa que utilizamos mais vezes à mão. Alguma dica que tu tenhas quanto a isso? Quanto à organização da nossa roupa, consoante o nosso cotidiano? Sim, sim, sim. Então, devemos perceber quais é que são aquelas peças que utilizamos mais vezes, e essas têm que estar, sem dúvida, mais acessíveis. Ou seja, nas gavetas devemos colocar mais próximos de nós. No fundo, quem tem gavetas muito fundas deve colocar o que utiliza menos vezes ao fundo da gaveta. Também podemos, se formos mais preocupados com a questão estética da organização, mas podemos organizar por cores. Aconselho a organizar sempre por categoria, os casacos todos juntos, as camisas todas juntas. Para quê? Para o momento, ok, vou trabalhar, preciso de uma camisa, sei onde é que elas estão. E depois, dentro da categoria, organizar por cores. Mas pronto, não se aplica a todas as pessoas. Há pessoas que não dão importância a isto. Mas visualmente, traz-nos equilíbrio e harmonia visual e transmite-nos isso. Então, há que aproveitar e tornar as nossas casas também num sítio agradável e feliz todos os dias. E depois observar muito a nossa rotina mesmo, não só na roupa, mas, por exemplo, para tomar os pequenos almoços. De repente, podemos fazer uma caixinha com o pequeno almoço em vez de ter tudo separado e de manhã estamos ali a poupar um minuto, mas se calhar um minuto todos os dias conta para alguma coisa. Na casa de banho também, às vezes esquecemos desta categoria, mas é tão importante fazer a seleção dos produtos. E é uma boa forma de começar a organização da casa porque não há propriamente um apego emocional ou um creme que está fora da validade. Então, fazer isso. Na casa de banho e também com os medicamentos. Ver a validade se, às vezes, na altura do outono, do inverno, há mais gripes, há mais esse tipo de constipações. Então, confirmar as validades de todos os medicamentos, dos produtos, de beleza, tudo isso. Então, aproveitar este momento. A própria organização entra aqui um bocadinho em todas as nossas áreas da casa. Sim, sim, claro, claro. Sim, dá para levar para o escritório também, rever todas as papeladas, rever, não sei, ver aquela gaveta da tralha que todos temos à entrada de casa. E agora falas em gavetas, para mim as gavetas fundas são um problema, porque eu falo por mim, eu própria acabo por me esquecer de roupa que está lá no fundo da gaveta, que eu raramente abro e depois fica ali esquecida. Achas que o facto de termos gavetas mais curtas no roupeiro também pode fazer com que tenhamos mais noção daquilo que temos e manter o roupeiro mais organizado ou não faz diferença? Então, assim, em termos realísticos, nós não, sei lá, se vivemos numa casa que já vem com as gavetas fundas, não vamos trocar o armário todo por causa disso. Existem realmente técnicas de dobras de peças onde otimizamos em altura para gavetas mais altas. Depois para gavetas mais baixas devemos dobrar mais vezes. É uma técnica de dobra que as peças ficam todas na vertical e em formato de tempo logo. Por isso que eu ia perguntar, qual era a tua dica para dobrarmos dentro da gaveta? Sim, dentro da gaveta, em termos de otimização do espaço, essa dobra na vertical é o que funciona melhor, porque aproveitem a altura e depois tem a questão de, quando empilhamos as peças, quando tiramos uma lá de baixo, depois desarrumam todas, não é? Então, a manutenção da organização é muito mais difícil e a organização vem para nos ajudar, não é? Tipo, mais uma tarefa difícil do dia. Então, convém sim dedicarmos ali a um momento em que organizamos a casa toda, mas que depois seja mais fácil para a nossa rotina e para o nosso dia-a-dia. Então, colocar todas as peças na vertical, jogar com a altura da gaveta e depois fazer um determinado número de dobras relacionado com essa altura. Pronto, na prática é mais fácil, mas depois quando estão a fazer a dobra percebem o que eu estou a explicar. E depois, pronto, as peças que usamos mais vezes mais ao fundo, se quiserem organizar por cor, devem colocar as cores mais escuras ao fundo da gaveta e as mais claras mais próximas de nós e ter atenção que existem peças muito fininhas e muito leves que podem ser penduradas e depois, se tivermos peças que não queremos pendurar, como, sei lá, aqueles tops de licra, que são muito fininhos para ficarem na vertical. Ou aquelas tops muito fininhas que às vezes dobramos e ficam logo todas marcadas. Sim, sim. Talvez o melhor será pendurar. Ou pendurar ou então usar caixinhas para mantê-las na vertical. Ou também existem umas colmeias que dá para pôr essas peças mais fininhas que estão sempre a cair e elas acabam por ficar mais comprimidas. Olha, e os cabides? Para não causar, assim, ruído visual, achas que os cabides devem ser todos iguais? Claro, sim. Os cabides, pronto, isso já é uma questão muito, uma escolha estética de cada pessoa. Às vezes eu vou à casa de clientes e não estão dispostos a deitar fora os cabides todos. Também não é uma decisão muito sustentável. Mas, se pudermos, se mudarmos para uma casa nova, se for importante para nós essa componente... Esteticamente mais bonito, não é? Sim, não tem nada a ver e muitas vezes até poupa espaço porque vamos escolher cabides, não cabides com formas esquisitas, nem cabides que danifiquem as peças, por exemplo, cabides muito fininhos de metal podem estragar as peças e aí, sim, optar por cabides todos iguais. Depois, existem certas e determinadas peças que precisam de um cabide específico, sei lá, as saias, talvez aqueles cabides com ganchinhos, os fatos... Calças também, não é? Em tecido, aquelas calças em tecido, calças de fato, se calhar também pendurar com esses ganchinhos. Sim, 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 sim. Então, fazer essa escolha, já há muitos cabides diferentes. Existem até uns cabides que vêm para baixo e parece que otimizam o espaço, mas também eu escolho sempre mais a simplicidade e manter o essencial do que muitos produtos organizadores e depois já estamos a dizer é muita tralha só organizada. Então, acho que keep it simple, ao máximo. E para peças, existem também os famosos cabides de veludo, para aquelas peças mais escorregadias, mas nesse caso... O Homem-Eran também tem. Também tem. Os cabides em madeira têm casacos mais pesados. Sim, sim. Esse tem um clube também para roupa que possa escorregar mais, não é? Sim, 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 sim. Eu também vi que tem uns cabides que eu gostei muito que têm, têm assim uns ganchinhos que dá para pôr ou cintos ou mesmo aqueles dopes muito fininhos dá para pendurar se não tivermos espaço nas gavetas. Então, também sermos criativos, não é? Tipo, o que é que o mercado oferece e que cabides é que existem e como é que eu posso otimizar o meu armário com esses cabides? Olha, e colocar duas peças de roupa ou mais num cabide? É por ibirte. Eu acho que já sei a resposta, mas... Não, não. Enfim, eu não estabeleço regras. Mas o que é que acontece quando colocamos duas peças num cabide? É que não vemos o que é que está lá dentro. Não vemos o que está por baixo. Então é sempre... E depois queremos tirar de baixo, acabamos por demorar mais tempo, depois o cabide fica muito gordo. Então, assim, se queremos viver uma vida mais minimalista e mais essencialista, não aconselho muito. Agora, se disseres, olha, o meu armário tem 20 centímetros e só dá para 4 cabides. Ok? Também depende do contexto. Mas, ok, na vida real isso não costuma acontecer. Então, não aconselho por causa disso, porque ficam escondidas, não encontramos, fica mais gordo. O ideal é nós conseguirmos ver toda a roupa que temos, a organização, portanto, ser fácil também para nós no cotidiano escolhermos, não é? Quem usa farda não tem esse problema, mas quem tem que usar e escolher a roupa todos os dias, é importante visualizarmos toda a roupa que temos, não é? O que pode funcionar de repente é tipo se quisermos ou se... Exato, se quisermos organizar as nossas roupas para cada dia daquela semana, sei lá, os 5 conjuntos, então, ok, podemos pôr no canto do armário o próprio do conjunto, não é? As calças e a camisa para cada dia, mas assim, normalmente, acho que não faz muito sentido, mas quando é conjunto, sim, ou aquele casaquinho que vai sempre com aquele top, acho que pode ser. E às vezes temos aquele espaço do roupeiro que tem tipo 2 metros e só tem um varão em cima com cabides e por baixo, normalmente, ou tem parteleiras ou tem gavetas, o que é que tu aconselhas mais? gavetas ou parteleiras? Neste caso? Olha, Marta, depende muito da situação, mas pela minha experiência, acontece muitas vezes, os clientes terem armários e as casas terem armários onde tem tipo, estás a dizer, um varão lá em cima e depois uma altura enorme e fica ali um espaço que, a não ser que tivéssemos todas as botas super altas para usar aquele espaço, fica ali perdido. Então, se tivermos dimensão para isso, devemos colocar outro varão. Aí acabamos por ganhar o dobro do espaço. Isso já aconteceu. Muitas vezes, até quando é roupas de armários de criança, onde as peças são muito pequeninas, aí garantidamente conseguimos otimizar com dois varões. Depois, se tivermos muitas prateleiras, o que recomendo é, primeiro, é sempre preferível se construírem um armário do zero ter mais gavetas e varões do que prateleiras. As prateleiras são excelentes para malas, para sapatos. Fica muito bonito pôr assim as camisolas empilhadas, mas é muito difícil manter essa organização. É melhor nas gavetas. Depois de chegar ao fundo da prateleira, não é? Porque quando abrimos uma gaveta é um bocadinho mais fácil e a prateleira não é tão fácil. Sim, sim. Quando são prateleiras muito fundas é um problema. O que é que eu recomendo nessas situações? Podemos pôr, por exemplo, peças do verão ou peças que utilizamos menos vezes atrás e depois fazemos a troca. Mas muitas vezes as prateleiras dão para tirar e dá para pôr um varão. Eu já recomendei muitas vezes isso a clientes e também funciona bem. Porque tem aquelas bolinhas que prendem, não é? Sim. E dá perfeitamente para tirar a madeira ou qualquer material que seja, mas para tirar a prateleira e pôr ali um varão e ganhamos espaço. Isto para quem prefere a roupa pendurada. Se não der para tirar as prateleiras e já temos os sapatos numa sapateira e não temos malas para encher aquilo e precisamos mesmo daquele espaço para camisolas e peças dobradas, o que eu aconselho é cestos ou caixas que funcionem também como gavetas, não é? são extraíveis. Sim, 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 sim. E às vezes também quando, agora voltando a falar dos varões, quando temos muito espaço em baixo, se não quisermos pôr outro varão e quisermos ter gavetas, também existem módulos de gavetas que se compra e que se pode pôr dentro dos armários. Exato. Então é questão de ser criativo. Olha, Rafaela, durante esta semana no Instagram nós abrimos uma caixa de questões em que as pessoas que nos cheguem podiam fazer as questões que quisessem e nós acabámos por selecionar aqui algumas e que eu gostava que tu respondesses. Então, como manter um armário aberto visitalmente agradável e organizado? Ok. Então, só um lembrete. Antes de tornar o armário bonito e organizado, fazer sempre a seleção. Ou seja, uma casa com... apenas com o essencial acaba por ganhar mais espaço, também ser mais confortável e isto também se aplica ao roupeiro. Não queremos peças super apertadas e armários... E mesmo se estiver aberto vai ficar com um aspecto mau se tiverem as peças todas muito apertadas. Então, é fundamental fazermos essa seleção. Agora, assim, sugestões muito rápidas. Organizar sempre por cores. Porquê? Porque visualmente vai ficar um espetáculo. Vai ficar bonito. Sim, sim. Ter alguma atenção também às alturas das peças. Conseguirmos organizar por cores e por altura também os casacos geralmente são mais compridos, os vestidos, para não ficar aquele desalinhamento das peças todas. Depois, podemos aqui usar e abusar isto para as senhoras, mas das carteiras e das malas geralmente fica aquele aspecto de loja. Então, ter esse carinho pela casa como se fosse uma loja. Todos os dias olhamos para aquilo e pode-nos trazer alegria. Então, dispor as malas, os sapatos de uma forma agradável à vista. Mais ideias. Os sapatos também geralmente causam muito ruído visual, especialmente se não tiverem limpos. Então, ter esse cuidado redobrado, ter os sapatos bonitos, sempre alinhados, virados para a frente, para trás, depois conforme o que a pessoa preferir. Mas eu acho que também divertir-se nesse processo e experimentar coisas novas. Só comprar caixas e organizadores depois de fazer a seleção. Eu sei que as pessoas geralmente estão com a casa caótica e acham que compram umas caixas e fica resolvido, mas não. Vamos primeiro selecionar, ficar com aquelas peças que adoramos e depois então, ok, realmente eu preciso aqui de umas divisórias, preciso de umas caixas, mas deixar essa compra para o final. E pronto, e as caixas também funcionam muito bem visualmente, para quem tem os armários abertos, para aquelas peças muito soltinhas, tipo cintos, qualquer tipo de acessórios, coisas muito ruidosas visualmente, devemos pôr em cestos e caixas e fica logo com um aspecto visual muito agradável porque não se vê aquele ruído. Olha, e caixas transparentes ou aquelas caixas em tecido de várias cores? Eu acho que para quando é um armário aberto, quando é um roupa aberto, que devemos optar por caixas de tecido porque quando são transparentes vamos ver a confusão toda lá dentro, a não ser que esteja tudo super bem organizadinho. Mas eu acho que isso é uma escolha muito pessoal, mas também ter atenção que as caixas de plástico muitas vezes não deixam o tecido respirar. Então eu acho sempre que as caixas de tecido e os cestos são uma opção melhor. Ter sempre atenção se não ficam com traças e aqueles problemas nos sítios fechados. Agora, as caixas de plástico são espetaculares para a garagem, para a casa de banho, porque já é uma zona da casa que tem mais umidade, que os produtos podem derramar. Desculpa, conseguimos identificar tudo o que temos lá dentro, não é? Sim, nas garagens acho que é o que funciona melhor, não é? Para as coisas de Natal, para as coisas de praia, identificamos imediatamente o conteúdo da caixa. Para a cozinha também funciona bem. Então, outra pergunta, soluções para roupeiros sem gavetas. Já falámos aqui um bocadinho sobre isto, mas acho que podemos falar novamente. Sim, então, para relembrar aquilo que nós estivemos a falar, ver se no espaço dá para pôr mais varões, se não der, se tivermos as prateleiras, ver se não dá para tirar as prateleiras e pôr varões. Às vezes são coisas simples, mas que as pessoas não pensam e não... E que faz a diferença. Faz muita diferença e é só comprar um varão e não é nada caro e de repente ganhamos o dobro do espaço. Optar, se vamos manter as prateleiras, optar por cestos e caixas ou então para pôr tudo o que seja malas, sapatos, ter atenção também aos sapatos e evitar estar em contato com as peças, com os tecidos. Podemos às vezes otimizar o espaço e ter os sapatos numa sapateira à entrada de casa. Então pronto, repensar no espaço, mas essencialmente é isso. Rafaela, obrigada. Obrigada por ter estado connosco. Obrigada por todas as tuas dicas. Acho que faz todo o sentido. Acho que a casa é permanentemente uma preocupação para nós, muito mais agora que passámos por uma pandemia e que convivemos todos os dias com aquele espaço. Portanto, obrigada. Acho que as pessoas agora já podem começar a trocar e a fazer aquela temida mudança do Ropeiro e usar as títulos da Rafaela. Obrigada. Obrigada. Este fim de semana vai estar a chover, não é? Este fim de semana vai estar a chover, por isso é de aproveitar. Nós estamos no outono assim um bocadinho diferente. Estamos no outono com calor, mas se joga ou não, já não sei. Rafaela, obrigada mais uma vez pela tua presença nesta live, nesta talk, que foi a primeira. Obrigada. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam e que tiveram a assistir a esta talk. Todas as perguntas irão ser posteriormente respondidas e mais uma vez obrigada e boa noite. Obrigada.